Olá meninas, mulheres, jovens, vocês que estão aqui no meu canal e muitas vezes acreditaram em propagandas de pessoas que não sabem o que realmente somos. Desde que eu me entendo por gente, eu fiz nada a pelo menos passar um batonzinho pra sair na rua. Desde que eu me entendo por gente, eu fiz nada a controlar o meu cabelo. Porque é aquele ditado, né? Cabelo cacheado, se não tá preso, tá armado. Desde que eu me entendo por gente, eu fiz nada a ser sempre meiga. A estar sempre bem vestida, porque que homem vai te querer falando desse jeito? Que homem vai te querer se você sair sem maquiagem? Que homem vai te querer? A gente não tem que crescer com a expectativa de vida de um dia um homem vai me querer. Não. Eu cresci num lar onde eu aprendi a cozinhar, porque seres humanos precisam saber se virar pra não morrer de fome, não é mesmo, gente? Mas infelizmente, hoje em dia, a coisa que eu mais ouço é Nossa, Nath, você cozinha muito bem, já pode casar. Como assim, gente? Isso não é elogio, viu? Já pode casar não é elogio. Já poder casar é uma escolha que a pessoa faz junto com o seu companheiro, com a sua companheira. Cozinhar não quer dizer que você pode casar. Desde que eu me entendo por gente, mocinha, com peitinhos nascendo, eu fui ensinada a colocar um sutiã. Porque senão as pessoas vão descobrir que você tem peito. Gente, ninguém sabe que mulheres têm seios. Meu Deus, é uma descoberta. Muitas dessas coisas, a gente tem que ouvir todos os dias. Pior, foi estuprada porque ela estava pedindo. Óbvio. Sair com a sainha desse tamanho na rua. A mãe dela não ensinou ela que homens têm instintos e que quando são provocados, esses instintos gritam? Que instinto é esse? Quem é o ser irracional nessa história? Desculpa, instinto, pra mim, quem tem é um leão que mata pra sobreviver. Não um homem que abusa de uma mulher só porque ela tá com uma roupa convidativa. Sabe o que é convidativo, gente? Convidativo é... Oi, tudo bem? Eu sou a Nathalie e eu quero ficar com você. Bora, você topa? Isso é convidativo. Minha roupa, minha maquiagem, meu cabelo, meu modo de falar, nada disso é convidativo. O corpo da mulher há muito tempo é sensualizado. Muito tempo. Da brasileira, então, ixi, anos luz pra frente. Porque, né, o Brasil é carnaval. Isso é o que dizem. Quando você viaja fora do Brasil, a primeira coisa que a pessoa fala é Brasileira? Nem toda brasileira samba. A gente tem que aguentar muita coisa, né? E ainda eu vi que somos o sexo frágil. Mas eu quero falar de outro assunto. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que a mídia, que é propaganda na TV, nos outdoors, em todos os lugares disseram que você precisa de uma maquiagem pra ser bonita. Eu quero te pedir perdão em meu nome se algum dia eu te fiz ter uma autoestima baixa por causa da minha imagem. Eu quero te pedir perdão se alguma vez eu, Nathalie, te falei alguma coisa ou te... De alguma forma te atingi com alguma foto minha que eu estava perfeita, mas apontei em perfeições. Eu quero te pedir perdão pelas pessoas que estão ao seu redor que estão o tempo todo te julgando. Eu quero te pedir perdão por você mesma. Às vezes a gente não quer se pedir perdão e muito menos se perdoar. É difícil, né? A gente se olha no espelho e acredita que do jeito que nascemos não somos suficientes. A gente precisa daquela melhoradinha, né? Com a maquiagem. Ai, gente, se todos nós soubéssemos o valor que temos, eu queria entender como é que tem tanto homem escroto se achando tal e tanta mulher incrível com autoestima lá embaixo. Vamos se unir? Se você deve perdão a alguma mulher, se você pode elogiar uma mulher, faça isso. Nós precisamos de nós. Porque aqui, gente, é só eu por você e você por mim. Não deixa mais ninguém te enganar. Você é linda. Você é maravilhosa. Você é forte. Você é incrível. A única coisa que você pode melhorar é ser todos os dias a melhor versão de você mesma. Seja você uma inspiração pra você mesma. Olhe pra sua vida. Olha onde você chegou. Você vai muito mais longe do que isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.